Queira Cristina Knightley Obeyé. É uma atriz e modelo britânica. Por seu extenso trabalho nas indústrias cinematográficas britânica e americana, ganhou um prêmio Empire e várias indicações para a Academia Britânica, aos Globos de Ouro e ao Oscar. Knightley foi a atriz britânica mais bem paga da Forbes Celebrity 100 em 2008. Além de atuar em filmes, também atuou nas produções da Broadway assim como no Teatro West End. Knightley começou a atuar como uma criança na televisão e fez sua estreia no cinema em 1995, ela se aventurou em papéis coadjuvantes como Sabé em Star Wars, Episódio I, A Ameaça a Fantasma e Frank Smith no filme de terror psicológico Der Rowe. Ela estrelou o filme Dengit Like Deccan e alcançou fama internacional em 2003, depois de interpretar Elizabeth Soar na série de filmes piratas do Caribe. O filme de romance Pride and Pride a desmarcou um ponto de virada significativo em sua carreira, uma vez que sua interpretação como Elizabeth Bennet foi aclamada pela crítica e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Mais tarde, ela ficou conhecida por seus papéis como heroínas de outros dramas do período, como as produções de 2007, A Torna entre Silk e Ana Karenina. A transição de Knightley para papéis em filmes independentes, incluindo os dramas A do Cueça e Nunca Me Deixe Ir, foi bem recebida, ambas as produções lhe renderam indicações no British Independente Film Awards. Em 2014, Knightley foi indicada ao Prêmio Atriz Britânica do Ano do London Film Critics Circle por suas atuações como aspirante cantora e compositora na comédia romântica musical Begin Again, uma jovem frágil no drama Comic Colleges e na criptologista inglesa Joan Clark no drama histórico O Jogo da Imitação. Pelo último, recebeu indicações para o Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, entre outros elogios. Sua estreia no West End com a produção Demi Sonfrup, de Martin Krimup, foi bem recebida e lhe rendeu uma indicação para o Laurence Olivier Ouard. Ela também estrelou como a heroína de mesmo nome na produção da Broadway de 2015 da peça naturalista de 1873 Thérèse Rakim. Knightley é um endossante de celebridades e tem sido associada a marcas como Esprit e Chanel. Ela também é filantropa e apoia várias organizações de caridade. Knightley é casada com o músico James Higgum desde 2013. Knightley foi nomeada oficial superior da Ordem do Império Britânico nas Hamdas do aniversário de 2018 por serviços de artes e caridade pela rainha Elizabeth II. Knightley nasceu no sul de Londres, nos subúrbios de Teddington, em Richmond. É filha do ator Will Knightley e da atriz que se tornou escritora Charming McDonald. O seu nome, Kira, deveria, na verdade, ser Kira. A sua mãe soletrou de forma errada o nome pretendido, originando o seu atual nome. O seu irmão mais velho, Caleb, nasceu em 1979. Kira conta que aos três anos de idade, quando viu o agente de seus pais sair de sua casa, decidiu pedir também um agente para si, mas como Kira era apenas uma criança os pais recusaram. Três anos mais tarde descobriu-se que tinha um problema em ler e escrever, embora não fosse oficial que ela sofria de deslexia. Kira esforçou-se muito para ultrapassar o problema e com a ajuda da sua família conseguiu. Como recompensa do seu esforço os pais decidiram contratar um agente para a pequena Kira. Aos sete anos teve o seu primeiro papel na televisão no episódio Royal Celebration da série Scream 1. Em 4 de abril de 2013, Kira Knightley casou-se com o noivo, o cantor James Higgum, em Marsan, no sudeste de França na presença de apenas 11 convidados. Em agosto de 2016, a atriz admitiu que usa perucas nos filmes desde 2011 para não prejudicar seus cabelos, pois teve problemas de queda de cabelos após constantes tingimentos, que eram necessários para desempenhar seus personagens. Depois de conseguir um agente aos 6 anos, Kira trabalhou principalmente em comerciais e pequenos papéis na TV. Seu primeiro papel foi Little Garland Royal Celebration, um filme de TV em 1993. Um ano depois, ela teve um pequeno papel no filme A Vila de Afer. Ela mais tarde estrelou em Inocentes Mentiras em 1995 e um 998 S Coming Home. Ela era uma princesa no filme de 1996 The Treasure Seekers. Mais tarde em 1999, ela apareceu como Rose em Oliver Twist. Nightly apareceu em vários filmes de televisão em meados dos anos 90, bem como no debut de TV1, antes de ser interpretar Sabé, o chamariz de Padmé Amidala, no blockbuster de ficção científica de 1999 Star Wars, Aposu D, The Phantom Menace. O diálogo de Sabé foi dobrado com a voz de Nathalie Porto.